A CIDADE NO BRASIL Bom, já li o processo, já averiguei os factos e vou preferir a sentença. A argüida é condenada pelo crime de sedução mútua. Como tal, daqui para a frente, tenha vergonha. Está encerrada a audiência. Como assim, Sr. Juiz? Eu é que sou a vítima. Este monstro aqui abusou de mim numa paragem de autocarro e disse que só o fez porque eu estava de calças vermelhas. Mas em minha defesa, eu aprendi deste pequenino de Castor Hades que o vermelho é para merrar. Tem toda a razão, meu caro amigo. A argüida estava vestida de vermelho. Como tal é uma oferecidona. Como? Uma mulher de respeito veste-se de preto, como comandam os valores religiosos. Desculpe-me, mas esta mania de que os homens são as vítimas porque não conseguem resistir a isto isto? Quer dizer, nós não somos os Estados Unidos. Bom, é a minha defesa. Não precisa de se defender, diga-lhe. Mas eu tenho pena. Tenho pena porque lá os Estados Unidos respeitam o macho. Eu, por exemplo, já podia ser juiz do Tribunal, do Supremo, já podia ser realizador de cinema, já podia ser, quiçá, como dizem os americanos, o Presidente. Tem toda a razão, como o caso da outra oferecidona, barra quantos mais melhor que aviou os seguranças da discoteca. É um caso de sedução mútua. É a lei. Mas qual lei? O senhor tem que se singir a respeitar a Constituição e não o que lê no Twitter do Donald Trump. A minha querida é a lei da internet. Sabe que os julgamentos em tribunal agora são meras proformas e aqui as redes sociais dizem que a argüida é uma devassa, é uma rameira, é uma premíscua que devia estar em casa a cozer meias e que deve deixar os homens tratarem do assunto. É o que diz aqui. Oi senhor, a minha defesa... Não precisa se defender, diga-lhe. Mas eu queria tentar isto cá para fora. Eu já tenho medo de andar na rua e dizer olá às mulheres. Por exemplo, se eu chegar aqui ao pé desta e disser olá e a palpar, está errado? Não, claro que não está errado. Não fala por cima de mim. Bom, não está errado. Se fosse outro homem é outra história. Vamos estranhar. Neste caso esta mulher estava mesmo a pedi-las. É um caso nítido de... poxa jeito. Como assim nós não somos Las Vegas? Era... poxa, eu pensava que o meu testemunho fosse servir para alguma coisa, mas estou a ver que não, não é? Oh, querida, serve apenas para... Foram estatísticas de mulheres devassas que abriram guerra contra os homens. Neste caso aqui serve como prova a palavra deste meu caro amigo, possuidor de um pênis. Pois, está aqui. Está aqui. Bom, é a minha defesa. Não precisa de se defender. Já disse que não precisa. Mas eu sempre pensei que abusar de mulheres não era crime. Eu sempre pensei que fosse assim mais tipo um elogio. Claro, tem toda a razão. Não fala por cima de mim. Respeito. Bom, como diz o outro, já todos nós violámos alguém. A mulher é que é o demónio que não fala por cima de mim. Primeiro, é gaja. Segundo, é uma gaja que sai à noite. Logo, é uma mulher da vida. Terceiro, uma gaja que sai à noite para abrir uns copos é como se tivesse um luteiro nas costas a dizer, tomem lá disto. É verdade. É verdade. Então, se calhar as mulheres perdem o direito ao voto. Se calhar vamos ter de pedir outra vez autorização aos nossos maridos quando sairmos do país. Como antigamente, não é verdade? Belos tempos, belos tempos, minha querida. Olha, está cheio de sorte. Se fosse no Islão era lapidado até à morte. Assim, aqui na nossa lei é apenas desqueribilizado. Sim. Estás com sorte. É a minha defesa. Dá uma presença. Pronto, mas eu, de qualquer forma, eu quero... Eu gostava agora de enfitejar a minha inocência. Claro, sim. Só uma coisinha. Oh, coisa. Queres de beber um copo? Olha, se você me toca, eu enfio-lhe os autos pelo seu privilégio assim, mas está a perceber? Olha, querida, agora é que se tramou. Está a ver? Esta moca eu uso para condenar as adultras. Vinte e cinco anos de prisão. O quê? Sim, senhora. Três meses por respeito e vinte e quatro anos. E nove meses por estragar a vida deste pobre homem. Este, meu caro amigo. E nem é por mim. É o que pedem nas ruas. A sua... sua... fêmea! Vá lá. Vá lá. Vá.